Então meus amores, hoje vamos decorar um bolinho com o tema do Flamengo, tá? A cliente mandou uma foto e vamos lá fazer esse bolinho. Lembrando que quando a cliente mandar uma foto, nunca diga que vai ficar igual, porque interfere muita coisa, marca do corante, corte do bico, altura do bolo. Por exemplo, essa cliente me mandou um bolo que era bem alto, mas era um tamanho acho que 15 ou 20, entendeu? Esse bolo meu depois de decorar vai ficar alto. Ele tá com 3,8 kg com essa tábua e essa vasilha. Sendo que 3 kg já estaria perfeito, porque é um bolo pra 30 pessoas, tá bom? Aqui é a forma de 25 cm, tá bem, bem recheado. Eu até tirei foto, vou botar pra vocês verem depois. Então eu vou decorar esse bolo daqui mais ou menos 2 horas, mas eu já quero tingir o meu corante, porque apesar de eu ter avisado pra ela que mancha a boca o excesso de corante, eu amargo não vai ficar, tá? Mais que mancha a boca, mancha, tá gente? Então assim, pra não levar tanto corante, eu comprei corante da marca Bem Boa, eu já tinha esse aqui que também que é da mesma marca. E enfim, a gente vai pintar antes, porque são cores que tem que ter bastante corante, que é preto e vermelho. Então eu bati meu chantilly, separei um pouco, só pra gente dar aquela leve pincelada nele, e fazer uma camada grossinha em cima, porque o topo é com papel de arroz, tá bom? Então começo aqui dizendo que vamos precisar fazer o corante no tempinho antes. Eu tirei só pra mostrar pra vocês, mas ele volta pra geladeira. Na verdade assim, eu já vou passar o meu chantilly em cima dele, bonitinho, mas o corante, eu só vou usar o corante não, o chantilly que eu vou tingir agora, eu só vou usar daqui a 2 horas, pra ter aquele tempo de descanso e abrir melhor, tá bom? Aqui no canal a gente já tem uma cor bem linda de vermelho, como eu pintei eu mostro pra vocês lá. E depois que ele tiver com a cor legal, eu vou colocar uma gotinha desse aqui, marfim chá, tá bom? Só uma gotinha de nada mesmo. E o preto que a gente vai usar é esse aqui, o segredo simplesmente é colocar bastante de uma vez logo, que se você colocar pouquinho você pode perder o seu chantilly, ainda mais que eu quero usar o leite condensado pra se tiver algum amargo, não amargar tanto assim. Tá bom? Então eu vou tingir agora e isso aqui volta pra geladeira. Então meus amores, olha o tamanho desse bolão, bolo gigante, né? Então é assim, eu passei uma camada bem grossinha em cima, grossinha mesmo, essa sujeirinha aqui em cima não significa que não tem chantilly, tem bastante chantilly em cima. Meio centímetro, gente, tá? Não pode colocar fininho não, senão vai rachar o pão de arroz. Na lateral, eu fiz uma camada bem fininha, é tanto, você consegue ver o bolo, já que é massa escura, né? Uma camada bem fininha, porque gente, olha só, se eu vou colocar aqui, como eu vou colocar bico, senão vai ter muito excesso de chantilly, nem todo mundo gosta de excesso de chantilly, tá? Então eu já passei essa camada bem fininha mesmo, só pra grudar todos os pedacinhos do bolo, esse é o intuito, e deixar ele retinho, tá bom? Eu não filmei o vermelho pra vocês, porque já tem aqui no canal, tá? Mas vou filmar o preto pra vocês verem que é a mesma coisa do vermelho. A gente não começa com um pouquinho, olha só a quantidade que eu vou colocar, tá vendo? Fica olhando, ó. Opa. É que esse aqui é novo, então tá bem... Aguardo. Ó, a quantidade boa, tá vendo? Aí vou misturar, o vermelho foi a mesma coisa. Aí misturo com delicadeza, e aí repito de novo. Eu não misturei tudo, mas eu já sei que ele não vai chegar ao preto que eu quero. Então eu vou colocar outra quantidade, bem grande, olha, tá vendo? É preto e vermelho, é assim, minha gente, não pode fazer muita coisa não, tá? Eu tenho um pouquinho aqui também dele, nesse potinho aqui que já tá há mais tempo comigo. Tá novinho também, tá? Mas já tava aberto, a próxima vez eu vou colocar ele. Não faz muita diferença não, tá bom? Coloquei e escureceu um pouquinho do cinza, né? Vamos colocar mais corante preto, tá bom? Essa quantidade já foi um pouquinho mais, tá vendo? O cinza escureceu mais um pouquinho, mas ainda não é preto, então mais corante. Pronto, galerinha. Ficou um preto, um preto que eu gostei. Talvez esse celular que eu tô filmando não é muito bom, não. Mas assim, ficou um preto bem legal. Mas ainda vai pro descanso, vai ficar na geladeira descansando lá um pouquinho, pra na hora que a gente for decorar. Lembrando, ele não ficou amargo, mas eu coloquei um pouquinho de leite condensado pra qualquer dúvida, né, não ter. E também pra dar um pouco de brilho. O que que acontece? Tá preto. Quando você coloca o leite condensado, um pouquinho de leite condensado, ele abre e ganha muito brilho, entendeu? Então tente tingir o seu chantilly sem deixar ele muito mole. Pra depois você... Porque às vezes não é necessário colocar o leite condensado. Mas aí você vai colocar por quê? Porque pra tirar um pouquinho do amargo, caso venha aparecer. Esse aqui não tá amargo. Dei até Maurício pra me experimentar um pouquinho, não tá amargo, tá, gente? Mas ele vai descansar um pouquinho. E depois que ele fica no bolo, ele pega mais cor ainda, tá bom? Preparar o lanche das crianças aqui e já volto. Aqui tá... Aqui tá o meu papel de arroz. Se eu pegar pra vocês... Vocês vão ver que ele tá meio levemente marcadinho, tá vendo? Eu botei a forma onde eu assei o bolo aqui. E meio que cortei só pra gente ter uma meia marcação, tá bom? Pra não fazer isso no bolo, que às vezes não rola, não fica legal, tá vendo? Pode ser que vai precisar de um ajuste, sim. Mas pelo menos já sei uma base. Tá vendo aqui, um risquinho aqui? A bancada tá limpa com álcool, tá, gente? E pronto, enfim. Aqui agora eu vou cortar, tá? Papel de arroz cortado. Agora vamos assentar no bolo. Então, meus amores! Essa parte eu vou ter que narrar. Eu espero que fique bom, né? Mas como tem criança em casa, pode ser que ela apareça aqui do nada gritando. E a gente manda ver, tá? Essa parte é muito simples. Eu vou colocar ali e meio que fazer um carinho muito rápido. E eu vou ter que deixar esse papel de arroz descansar, tá bom? Por que descansar? Eu já vou mostrar pra vocês. Pra você não entregar aquele bolo enrugado, rasgado. Então, tem uns truques. Claro que depende muito da textura do papel. Onde eu compro papel, eu gosto muito da textura do papel de lá. Então, fica bem legal, fica cor viva, é um papel firme, entendeu? Aguardar um pouquinho. Vamos lá. Mostrar pra vocês que eu tinha um bico, comprei mais um, né? Porque essa cor perde. Essa é a parte. Antes mesmo dele agarrar no bolo, dele fazer parte do bolo, você levanta e puxa. Levanta e puxa. Imagina que você vai se arrumando em casa. E aí eu mostrei pra vocês que eu tô sempre trabalhando ali, ó. Passei álcool, lavei a mão e sequei. E a mão continua suja porque a gente tá lidando com corante. Essa parte do carinho que eu falei com vocês é o seguinte. Imagina que você forrou a cama e o lençol ficou no meio. O que você faz? Você puxa e passa a mão. É desse jeito. Com carinho. Gente, depois que ele molhou, vocês não conseguem. Fazer mais esse processo, tá? Então você tem que deixar o quê? Ele fica meio um pouquinho molinho. Levantou, puxou, alisou. Levantou a outra parte, puxou, alisou. Quando ele tiver molhadinho, por descaldeiro, tiver molhadinho, não mexe mais, tá? Ele tem que tá seco ainda. E aí, com o nosso corante tá ali, vocês viram que passou um pouquinho. E eu tirei o excesso com a tesoura, mas tinha que ser feito assim, tá? Agora, a primeira camada. Essa parte é muito engraçada, né? Porque todos os bolos, você tem que começar do fundo pra parte da frente ficar bonito. Não tem emenda. Só que eu resolvi deixar a minha emenda do lado. Por quê? Eu já vou mostrar pra vocês lá na frente, porque a minha emenda ficou do lado. O que que acontece? Geralmente, quando eu tô usando chantilly forte como esse, ou qualquer outro chantilly, na verdade, o meu saco sempre dá bolha ou estoura no meio da decoração, no meio da frente. Aí eu tenho que recomeçar de novo, né? Porque se eu comecei do fundo, quando eu chegar na frente, eu já vou igual aqui, ó. Enfim, mais pra frente eu mostro pra vocês. Então, qual foi a minha ideia? Eu começar do lado, tá? E como eu encaixo a segunda cor, ou a segunda volta, entre um e outro, tá bom? Só isso. Vocês conseguiram entender, mas eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês, porque lá na frente, o resultado de como é feito isso, tá bom? Aí, bom, gente, segue o barco. A cor de um, a cor de... Eu vou deixar o número do bico pra vocês. E qual foi o corante, na verdade, eu mostrei na tela, mas eu vou deixar o corante escrito lá na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Quanto eu usei pra esse bolo todo? 600 ml de chantilly, tá? Feito tudo isso, essa é a parte que, engraçado, esse tipo de modelinho aqui que eu tô fazendo agora, eu não... Que é o zigue-zague, eu não costumo usar. Então, não sei se foi aquela coisa 100%. Mas, cliente gostou, já indicou pra outras pessoas. Enfim, galera. E, assim, perto da foto que ela me mandou, eu acho que ficou bem legal, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Olha essa parte. Fica olhando, que lá na frente eu vou refletir melhor e vou voltar. E sabe o que eu falei com vocês? Que quem manda no bolo é a gente, não é ele na gente. Então, essa é a parte. Lá na frente eu vou ver que a parte branquinha do papel de arroz ficou aparecendo. Olha aqui, eu mostrando pra vocês. Um, dois, três e... Fiquei pensando com certo, eu com certo, como é que eu faço. Eu vou tirar. Aí, fui lá com faca, com a facinha fininha, com o mocareiro. Tirei essa parte e fiz o zigue-zague mais longo. Dá pra vocês verem que se eu tivesse ido firme, com aquele zigue-zague completo, desde quando eu comecei, ia ficar perfeito, né? Aí, gente, tem algum lugarzinho ali que ficou um branquinho aparecendo. E eu falei, cara, o bolo é preto e vermelho. Então, eu vou esconder. Coloquei o preto. Olha o lugar da emenda. Eu parei pra explicar pra vocês. Como eu sabia que eu ia narrar, eu parei aí. O que que acontece? A emenda ficou do lado. Assim, na hora dos parabéns, o dono do bolo não vê onde ficou a emenda. E esse é o final do bolo. E eu ia falar pra vocês uma coisa, mas eu vou colocar uma foto e terminar de falar. Pera aí. Então, eu coloquei esse pedaço e repeti pra mostrar pra vocês. Que a parte que ficou branquinha, que eu não gostei, não é essa que eu tô mostrando agora. Ah, vou mostrar agora pra vocês. Calma aí, tá vendo aqui? Então, eu coloquei num saquinho, um bico perleiro, um pouquinho do chantilly preto. E com cuidado, eu fui meio que escondendo, pintando. Então, quem eu olhasse de pertinho, eu ia conseguir ver que tinha alguma coisinha ali. Então, eu consegui dar um meu jeitinho e ficou muito legal. Tá bom? Bom, eu acho que é isso. E em relação à emenda ficar do lado, eu acho que eu expliquei vocês. É porque eu queria passar reto a parte da frente, bem bonitinho. Então, eu comecei do lado. Nesse caso, porque eu não queria que tivesse nenhum probleminha, tá bom? Então, o chá que eu coloquei, corante chá, a gotinha, era pra deixar de ser esse vermelho que você tá vendo e ficar aquele vermelho flamengo, certo? Então, ficamos por aqui, deixando bem claro que em relação à decoração, eu nunca venho aqui ensinar e sempre dividir o que eu estou aprendendo, a primeira encomenda. Eu já vi que tem muita gente que gosta que eu venha aqui mostrar a minha primeira encomenda de tal coisa. Isso é muito legal porque eu não tô aqui pra mostrar pra vocês que eu sou boa em tudo. Eu estou sempre aprendendo, tá bom? Então, fico por aqui com a nossa foto linda, maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e não deixe de seguir meu Instagram, vamos aos 10 mil, eu conto 10 mil e eu conto com vocês lá, tá bom? Vocês são parte fundamental em tudo isso. Beijo, galera! Ó, prometo a vocês, se eu fizer um bolo desse mesmo modelo, vai sair mil vezes melhor, certo? Porque a gente vai aprendendo. Beijos!